Olá, bom dia a todas e todos. Estamos iniciando a primeira reunião da comissão da CPI que apura a intolerância religiosa, então declaro abertos os trabalhos às 10 horas e 23 minutos. Já estão conosco a deputada Adriana Baltazar, deputada Mônica Francisco, em deslocamento o deputado Atila Nunes e deputada Tiaju, respectivamente relator e vice-presidente dessa CPI e hoje nós estaremos ouvindo as professoras Ana Paula Miranda e Ilana Laje, ambas pesquisadoras da UF e do Instituto Comparado de administração de conflitos. Nesse momento, cumprindo aqui uma determinação do regimento interno, quero colocar em apreciação o plano de trabalho. O plano de trabalho já foi amplamente divulgado na nossa rede interna de debate, que estabelecemos a partir da criação de um grupo no zap da CPI da intolerância religiosa e esse plano já conta hoje com a indicação de 33 pessoas para serem ouvidas por essa CPI. Recentemente, anexamos as indicações da deputada Tiaju e do deputado Valdeque Carneiro e ainda está em período de prazo para apresentação de outras indicações. Então, quero submeter aos deputados presentes a aprovação do plano de trabalho. Então, indago os senhores deputados presentes se desejam fazer alguma observação, não havendo quem queira discutir, aprovado o plano. Então, mais uma vez, agradecendo desde já a presença de todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj e também das nossas queridíssimas pesquisadoras, professora Ana Paula Miranda e professora Alana Laje. Eu faço essa referência porque tenho o privilégio de conhecê-las há muito tempo discutindo importantes temas da segurança pública. Cada uma terá o prazo de 20 minutos para apresentação das suas ponderações. Em seguida, vamos abrir aos deputados presentes para possíveis questionamentos. Indagam qual das duas deseja fazer a primeira intervenção. Acho que pode ser decidido por ambas. Quem começa? Bom dia. Nós já conversamos e a Ana Paula vai iniciar. Então, inicie o nosso debate a professora Ana Paula Miranda da UF. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada porque eu tenho certeza que receberemos dados e conceitos que serão muito importantes para entender melhor esse crime de ódio que impede a liberdade de cada um professar a sua fé. Professora Ana Paula Miranda. Bom dia. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu vou já iniciar fazendo a leitura do texto que eu preparei para tentar até ficar abaixo do tempo para que a gente possa conversar um pouco mais. Eu quero exatamente começar saudando a presidente dessa CPI, a deputada Marta Rocha, a quem agradeço muitíssimo o convite para falar. É uma honra fazer parte desse trabalho e ao saudá-la, saúdo todas as autoridades que compõem essa CPI. Eu acho que como cidadã fluminense é um orgulho ver a construção deste trabalho. Eu acho que é um evento importantíssimo para a democracia no estado do Rio de Janeiro. Eu desejo a todas e todos o sucesso nessa difícil tarefa de apurar as causas e consequências e sugerir medidas de transformação dessa realidade. Eu peço licença também para saudar aos religiosos de matriz africana, que têm sido os principais alvos de atentados no Rio de Janeiro. A eles eu dou meu saravá, motumbá, colofé e mucuiu. Agradeço a eles também a interlocução com quem tenho desde 2008. Poder falar sobre a dor e a violação que lhes atinge na condição de pesquisador e professora da Universidade Federal Fluminense é uma honra e um desafio. As agressões físicas e morais que pude presenciar, as histórias que pude escutar, são inacreditáveis em pleno século XXI, mas elas infelizmente ainda acontecem. Ao analisar a documentação que fundamenta a instalação da CPI, quando recebi o convite, pude notar que é ressaltado o crescimento dos registros de casos de intolerância no Rio de Janeiro. Tal fato é uma das razões que justifica a sua criação. Mas eu gostaria de começar dizendo que, pelo fato do Brasil ser Estado laico, bastaria apenas uma vítima de uma minoria religiosa para que os poderes públicos fossem cobrados da garantia desses direitos. Nós não podemos aceitar sendo uma ou mil vítimas. O que está em jogo aqui é a garantia de um princípio, que é o princípio da liberdade religiosa. Muito me preocupa a ideia de que o Estado só vai agir se o número de casos crescer. Que, obviamente, não é o caso da CPI, mas eu estou pensando as políticas públicas no conjunto delas. A gente sabe que a subnotificação é uma prática comum em vários crimes. Ainda mais nos casos que atingem as religiões afro, que foram historicamente perseguidas pelo próprio Estado. Então, eu saúdo a instalação dessa primeira CPI sobre intolerância religiosa no país. É um fato que merece registro. É a primeira vez que no país isso está sendo tratado como um assunto da gravidade que ele merece. Mas nós estamos com séculos de atraso. Apesar disso, eu tenho esperança que essa ação é um primeiro passo para a construção de uma agenda pública voltada ao enfrentamento dessas causas e a mitigação das consequências da intolerância e, eu diria, do racismo religioso também. Eu começo também chamando a atenção que o primeiro dossiê que foi produzido sobre casos de intolerância aconteceu em 1989, logo após a publicação da Constituição Federal. Quando o Instituto de Pesquisas e Estudos da Língua e Cultura Iorubá, na época presidido pelo Jairo Pereira de Jesus, entregou um material produzido ao Ministério Público Federal, contando na cerimônia com a presença da saudosa mãe Beata de Manjá e da mãe meninazinha de Oxum, lideranças importantíssimas na construção da luta de defesa dos direitos dos religiosos de matriz africana no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, desde então, os casos só aumentaram em quantidade e gravidade e o poder público ainda patina em algumas das respostas. Eu gostaria de dizer, para poder explicar por que é que eu estou aqui, a minha experiência de pesquisa no tema. Eu começo a pesquisar esse tema em 2008, junto à Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, um grupo que se organizou de religiosos, de várias tendências religiosas, não só as de matriz afro, militantes do movimento negro, enfim, um grupo que se reuniu para dar conta de ataques que aconteciam no Rio de Janeiro, principalmente no Morro do Dendê, naquela ocasião, e, a partir daí, começaram uma mobilização política, uma mobilização judicial e eu, na ocasião, produzi o primeiro relatório, o primeiro dossiê com casos que foram encaminhados à polícia e à justiça naquela ocasião. Eu coordenei esse trabalho com os estudantes que trabalhavam comigo e, a partir daí, eu tenho feito pesquisa em outros lugares também. Eu tenho acompanhado os terreiros, principalmente de Candomblé, os casos que atingem os terreiros de Candomblé, porque há uma diferença nas violações dos terreiros de Candomblé aos terreiros de Umbanda, esse é um dado importante. As agressões não são da mesma forma para todas as vítimas, há diferenças. Eu tenho também participado ativamente de grupos de trabalho em organizações públicas e eu destaco aqui o trabalho que foi feito na época sob coordenação do Cláudio Nascimento e do Adailton Moreira, com a discussão de uma primeira política pública voltada a enfrentar essas questões que, infelizmente, passa por muitas descontinuidades e sem apresentar o resultado, mas naquela ocasião a interação foi muito profícua e produziu efeitos concretos. Continuando ainda, falando sobre a minha experiência, eu realizei pesquisas em escolas públicas voltadas a pensar os conflitos religiosos no âmbito das escolas, seja por conta da presença e o modo de se fazer um ensino religioso nas escolas, seja por conta de outros conflitos todos de natureza religiosa, isso desde 2010. E, a partir de 2016, eu passei a pesquisar em outros estados brasileiros, Alagoas, Distrito Federal e Sergipe, principalmente, os processos de mobilização política dos religiosos, chamando a atenção que os problemas que a gente encontra no Rio de Janeiro, talvez eles sejam um cenário mais explícito de problemas que a gente encontra em outros estados da federação. Portanto, nós estamos diante de um fenômeno que não é exclusivo do Rio de Janeiro e que apresenta, evidentemente, diferenças de manifestação, mas eu diria hoje, sem sombra de dúvida, que se trata de um problema nacional. Eu pretendo apresentar os meus argumentos a partir de sete momentos, onde eu vou destacar alguns aspectos macro que eu acho que ajudam a gente a pensar o que acontece no Rio de Janeiro, mas também pensar as fronteiras disso em outros estados. A primeira coisa que eu gostaria de dizer tem a ver com qual é o lugar da religião no Brasil, pensando que nós temos um modelo próprio de laicidade. Muitas vezes, quando se fala de laicidade, se pensa no modelo de laicidade à francesa, onde a religião não está presente no espaço público, que não tem nada a ver com a nossa tradição, então ele não serve para nos ajudar a pensar. Nós precisamos entender como se dá a laicidade à brasileira. E essa característica da laicidade à brasileira, ou seja, o processo histórico de separação entre os poderes da igreja, no caso, historicamente, a igreja católica e o Estado brasileiro, mas que ele deixou marcas, embora tenha sido um processo que já ficou para trás, num certo sentido, mas ele deixa marcas até hoje. Deixa marcas pela presença das religiões no espaço público, deixa as marcas também, por exemplo, no calendário civil, que basicamente é um calendário de feriados em sua maioria católica. O Rio de Janeiro é talvez um dos poucos Estados que conseguiu trazer para o calendário oficial, por exemplo, o dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, que para alguns no sincretismo também é um dia que pode ser consagrado algum, trazendo aí um marco de uma religião de matriz africana, o que é bastante diferente, por exemplo, de outros Estados. Existe hoje uma discussão sobre um dia a Iemanjá nacionalmente, mas isso ainda não aconteceu, está na discussão. Então, essa separação entre Estado e Igreja, ela se deu garantindo uma série de privilégios legais para a Igreja Católica, o que provocou uma série de conflitos em relação aos demais grupos religiosos, inclusive os protestantes, que passaram a disputar o lugar de reconhecimento no espaço público. Esse é o primeiro problema que afeta as religiões de matrizes afro, porque a lógica das suas organizações é muito distinta das lógicas de igrejas cristãs, sejam elas de qual viés for, o que faz com que eles muitas vezes sejam excluídos, ou sejam obrigados a fazer organizações formais que eles não conseguem acompanhar depois, porque às vezes são grupos familiares que estão ali cultuando e seguindo uma determinada tradição. E também a história da perseguição faz com que muitos grupos não queiram se registrar oficialmente por temer mesmo os efeitos dessa oficialidade. Então, nesse sentido, eu diria que o primeiro aspecto que nós precisamos pensar para dar conta de causas da intolerância é pensar como é que o Estado brasileiro lida politicamente com os afros religiosos. E aí eu acho que a experiência dessa CPI é fundamental para reconhecer o lugar político desses sujeitos, não apenas como vítimas, mas como cidadãos que são. Eu gostaria de dizer que até o momento, tudo que os afros religiosos conquistaram foi fruto da luta dos movimentos sociais. Nada veio de graça. As religiões afro, o tipo de perseguição que elas têm sofrido não representa, no debate sobre qual é o lugar da religião, você pode fazer a sua religião no seu espaço privado. Nem a elas esse direito é garantido, porque o que a gente vê é que os ataques afetam exatamente o espaço privado da realização desses cultos. São os espaços sagrados, privados, que estão sendo violentados. Então, esse talvez seja o principal desafio a essa CPI. O exercício da fé, de uma forma escondida, ele é, em si, revelador de uma perseguição. Se a pessoa não pode realizar sua fé, nem no espaço privado, é um claro indício que estamos diante de uma perseguição. E aí é importante ressaltar que a ideia de liberdade religiosa não pode ser entendida como fazer o que se quer de qualquer maneira. A liberdade religiosa, num debate internacional, significa, sim, garantir a todos a possibilidade de se manifestar sem que a manifestação seja uma agressão aos demais. Em 13 anos de pesquisa, eu posso dizer que, sob o nome de intolerância religiosa, eu encontrei diferentes tipos de problemas. Os conflitos familiares entre vizinhos, ataques feitos no âmbito dos cultos de determinadas igrejas de perfil evangélico pentecostal, em determinados meios de comunicação que fazem apologia à destruição dos terreiros. Inclusive, a gente tem casos de pessoas que foram devidamente punidas, mas é preciso se registrar que isso segue acontecendo. Jesus achou que foi desvogar em cima da gente. ...das punições. Agressões físicas em loco contra os terreiros, com a destruição dos mesmos. Ataques às cerimônias religiosas afro-brasileiras realizadas em locais públicos. E ataques a outros símbolos da herança africana, isso em todo o país. E, infelizmente, também já encontrei casos de assassinatos de pais e mães de santo. Essas violações, elas representam um ciclo que começa numa ameaça, que muitas vezes é desqualificada pela polícia quando a vítima quer denunciar. Então, é preciso que se pense como as instituições policiais lidam com essa denúncia, que é a primeira, é a porta de entrada da reclamação. E, quando essa ameaça não é tratada, as agressões vão aumentando, que chegam a destruição, a expulsão e o assassinato dos religiosos. Eu gostaria também de chamar a atenção, a partir da perspectiva de uma discussão mais, eu diria, no plano jurídico, que tem se falado muito nos crimes de ódio. Mas acontece que essa tipificação não existe no Brasil. Isso é uma tipificação que existe na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil ela não existe formalmente. E ela está associada a uma ideia que não existe também no Brasil, de que qualquer indivíduo, ele é agredido, não individualmente, mas porque ele é um representante de uma determinada minoria. Ao contrário, no Brasil, o entendimento dos casos é que são casos isolados. Eu costumo dizer que a gente está diante de milhares de casos isolados. E, ao tratá-los como casos isolados, as pessoas acabam dizendo que não existe racismo no Brasil, porque, quando eles são classificados, são classificados como injúria racial e não tipificados pela lei CAO, o que faz com que a gente continue produzindo uma invisibilidade desses fenômenos. A nota técnica número 5 de 2018 do Ministério Público Federal chama atenção sobre isso e chama atenção também da importância de pensar outras classificações, como, por exemplo, o racismo religioso, que os religiosos passaram a reivindicar para dar conta da violência que atingem a eles. A intolerância religiosa, portanto, seria uma classificação que daria conta de agressões a quaisquer grupos religiosos, que podem ser objeto de violação. Eu, obviamente, aqui estou falando apenas das violências dirigidas aos afro-religiosos, porque é isso que eu pesquiso. Eu não posso falar daquilo que eu não pesquiso. Portanto, eu estou atendo à discussão do racismo religioso, porque elas dizem respeito especificamente a demonização histórica que se aplica a essas tradições vindas de África. E aí, os movimentos reivindicam a utilização da lei CAO e a tipificação como crime de racismo. O Ministério Público Federal, na figura do doutor Jaime Mitropoulos, e um delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, doutor Vitor Hugo de Gonçalves da Silva, eles têm utilizado uma terceira classificação e, ao utilizá-la, eu não estou defendendo aqui o seu uso, eu só estou dizendo que ela faz parte do debate, que é o uso do termo terrorismo religioso. E essa tipificação tem sido utilizada para pensar situações mais específicas. Ela está diretamente pensada ao que se chama o extermínio da população de matriz africana, quando você não está mais diante de um xingamento, de um desentendimento entre vizinhos, mais diante da ação de grupos armados que, direta ou indiretamente, insuflados por alguém, vão às comunidades religiosas com o intuito de instalar o terror e expulsar os afos religiosos. Segundo essas autoridades, isso deveria ser classificado segundo a Lei 13.260, que trata do terrorismo não como um perigo abstrato, mas um perigo concreto dirigido às pessoas, ao sagrado e à paz social. As pesquisas que eu venho realizando desde 2008 me fazem concluir que as violências contra os terreiros são uma forma de extremismo religioso orientadas por ideologias supremacistas que pretendem exterminar as tradições afro. Segundo o entendimento da Convenção de Genebra, estaríamos diante, sim, de um ato genocida, mas com uma característica muito brasileira que Lélia Gonzalez chama do racismo de denegação. Você destrói o povo, você destrói a identidade e ainda nega que isso esteja acontecendo. Nesse sentido, eu acho que essa CPI pode ter uma grande contribuição ao olhar para esses casos específicos que acontecem na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é onde eu tenho me dedicado a estudar, a professora Lana Lages vai falar sobre campus, que é um outro cenário, e por sujeitos que têm sido tratados, e não sou eu que estou usando essa classificação, eu estou citando como traficrentes, milicrentes, traficantes de Cristo, enfim, existem várias designações que eles se autentitulam e que a mídia tem reproduzido, e nessas ações eles destroem os terreiros. Isso eu tenho analisado junto com a minha querida amiga e colega, a professora Jaqueline Muniz, a partir da ideia de domínio armado. O que isso significa? A imposição de uma autoridade armada e legal que por meio da coação exerce um modo de governar autônomo e em rede. A agressão aos terreiros nesse sentido é parte de uma ação que envolve a regulação de mercados legais e ilegais. O terreiro incomoda porque a sua existência trabalha aos negócios ilícitos do tráfico e das milícias. Não é apenas uma questão religiosa, mas de um problema que envolvem outras dimensões que precisam ser elucidadas. Eu quero ressaltar que isso não se restringe apenas a uma determinada facção ou uma determinada milícia como tem sido apresentado nos jornais. A pesquisa que a gente coordena tem indicado que isso acontece em vários lugares, com vários comandos, mas o que está em jogo, por exemplo, é o controle dos territórios a partir das barricadas. E o terreiro é um risco porque o terreiro é um lugar que atrai gente de vários lugares e aí você perde o controle das pessoas que estão circulando ali. Então, a questão religiosa está diretamente relacionada a uma questão política da segurança pública e ultrapassa as fronteiras do religioso. Então, a gente tem aí uma série de situações que fogem ao escopo apenas da questão religiosa. Esse é o meu quinto ponto e eu gostaria de ressaltar a importância que seja levantada as situações de discriminação em instituições públicas, as escolas, os hospitais, os cemitérios, onde há uma constante reclamação das agressões aos religiosos de matriz africana. E gostaria também que a CPI pudesse ficar atenta ao modo de atendimento às vítimas, nas delegacias, no judiciário, porque há uma descrença muito grande desses religiosos em relação a essas instituições, apesar da ação de vários defensores, delegados, integrantes do MP, eu estou falando das instituições e não dos sujeitos individuais. Eu gostaria de sugerir também que a CPI pensasse no modo de escutar as vítimas que não produzisse uma revitimização. Eu já participei de várias audiências públicas e já vi algumas situações em que a vítima se expõe, o que coloca ela sob risco de morte em alguns casos e não só ela, as suas famílias de santo e suas famílias carnais. É preciso que isso seja considerado. Ao longo dos 13 anos, eu vi as vítimas sendo expostas à mídia e ao poder público e não necessariamente tendo apoio para lidar com essa exposição. e, por fim, eu gostaria de chamar a atenção que eu optei por não falar de números aqui. Não porque eles não sejam relevantes, eles são, e muito, mas porque eu acho que neste primeiro momento, considerando que a instalação, eu acho que vai haver um momento para isso, é preciso se pensar o panorama mais geral desse fenômeno e buscar entender principalmente os locais onde isso acontece, porque há uma variação muito grande de situações em função das localidades. Então, mais do que o número nesse momento, é muito importante que a gente entenda que o estado do Rio de Janeiro tem cenários muito diferentes para esse fenômeno. O grupo que eu coordeno está realizando nesse momento um mapa com o mapeamento desses casos com base em duas fontes de pesquisa, as fontes difundidas pelos meios de comunicação e as informações do Disque Denúncia, a quem eu agradeço, o Zeca Borges, pela parceria, já é um segundo projeto que a gente faz tendo com base de dados o Disque Denúncia, que é um instrumento muito importante e aliado tanto ao enfrentamento ao crime organizado, mas também à letalidade policial. Eu me cumprimento a enviar esse material para a CPI assim que ele estiver concluído. Ele não está ainda pronto para ser apresentado no dia de hoje, por isso eu apenas vou mencionar. E, finalizando, eu gostaria de dizer que o que está em jogo nesse momento é um desrespeito a um modo de vida, é a negação da influência africana e afrindígena que caracterizaram as tradições que fizeram do Brasil o Brasil. E eu concluo dizendo que todo o trabalho que eu tenho feito junto com a minha equipe e com a minha querida parceira e amiga mestra, professora Lana Laje, é porque eu sou professora de uma universidade pública que, no momento, está ameaçada por um corte de verbas e todas essas pesquisas foram financiadas com verbas públicas da FAPERJ, do CNPQ, da CAPES. E o corte que as universidades estão submetidas hoje e as agências de fomento têm impedido a ciência de seguir a serviço da sociedade em todas as suas áreas do conhecimento. E eu tenho fé que a ciência e a liberdade do pensamento são as instâncias que nos protegerão do obscurantismo e dos preconceitos. Eu agradeço muito a atenção. Obrigada, professora Ana Paula Miranda. Já estão conosco a deputada Tia Ju, que é vice-presidente da CCPI, o deputado Adela Nunes. Então, nesse momento, nós vamos passar para a professora Alana Laje e, ao final, então, os seus deputados falam suas ponderações. Professora Alana Laje, 20 minutos. Quero fazer apenas uma observação e a deputada Mônica Francisco vai se lembrar disso. A questão de campos foi algo abordado numa reunião da comissão específica que trata das questões raciais e foi a questão de campos que fez com que nós apresentássemos um projeto de lei que, ao final, já foi aprovado para que fosse criada as delegacias regionalizadas, a integralização da Decrade. E foi exatamente a questão de campos que levou os deputados que estavam na queda da audiência entre esses deputados, deputada Mônica, deputada Dani Monteiro, Renata Souza, Marta Rocha e Carlos Mink a apresentar esse projeto de lei. Então, ouvir sobre campos, sem dúvida nenhuma, será muito importante. Professora Alana Laje. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite. É uma honra muito grande estar presente nessa CPI, que é de importância fundamental para a história da democracia no nosso Estado. Saudar a minha amiga Marta Rocha, cuja trajetória acompanho e admiro desde que estudei as questões de gênero e da violência doméstica e o tratamento dado à violência doméstica nas delegacias do Rio de Janeiro e tive oportunidade de entrevistá-la como ex-delegada da primeira DEAM do Rio de Janeiro. Saudar em nome dela toda a comissão e agradecer de fato a esses parlamentares a presença e o reconhecimento da importância desse tema e também os religiosos perseguidos por sua religiosidade, sobretudo aqueles que me deram o seu tempo participando da pesquisa. Queria dizer também que comungo da visão e das preocupações da professora Ana Paula, minha colega de pesquisa, sobre o fenômeno que é tema dessa CPI. Eu estou com UTI na cabeça de tantos amigos internados por COVID. Como historiadora, eu fui, sou aposentada, professora aposentada de duas universidades, da UENF e da UF. Me aposentei cedo na UF por ter sido professora desde os 18 anos de idade, como professora primária e depois de segundo grau no Estado. E como historiadora, eu estudei entre 1974 e 81 a escravidão no Brasil, sobretudo as rebeliões de negros escravizados no norte fluminense. E mantive até os anos 90 um estreito diálogo com o movimento negro, tendo sido responsável pela implantação do projeto Zumbi dos Palmares, abençoado pelo meu grande amigo e saudoso Abdias Nascimento no primeiro governo de Leonel Brizola. Eu considero, de fato, o caso de Campos um bom exemplo do que temos visto acontecer no Estado, guardadas, como pontuou a professora Ana Paula, as especificidades e a multiplicidade desses casos. Gostaria de caracterizar sucintamente esse município que apresenta, desde a época colonial, uma forte presença da Igreja Católica, inclusive na sua versão tradicionalista, e que, por outro lado, a colonização por meio da cultura canavíaca sustentada pela escravidão trouxe à região um grande número de africanos e os africanos e afrodescendentes em 1816 chegaram a constituir 54,38% de sua população. Então, ao lado de uma tradição católica, as religiões de matrizes africanas também tiveram uma presença marcante na formação histórica do município, resistindo ao processo de desqualificação que vem sofrendo desde que foram transplantadas para o Brasil, seja através da demonização de seus deuses, processo protagonizado na época colonial, sobretudo pelo santo ofício da Inquisição, ou seja, através da sua descaracterização como superstições primitivas e charlatanismo no período republicano. Atualmente, o crescimento de determinadas correntes neopentecostais tem significado o recondecimento dessas perseguições e um novo processo de demonização das religiões afro-brasileiras. Em campos, a presença também de políticos declaradamente evangélicos na prefeitura teve como consequência o fortalecimento de atitudes de intolerância diante não só das religiões afro-brasileiras, como também das manifestações de matrizes africanas da cultura popular, como o jongo e a capoeira, e até de velhos costumes da sociedade brasileira, como a distribuição de doces para crianças no dia de São Cosme e Damião. E, apesar de termos leis como a 5.1514, 5.156, de 2009, que reconhecem o bando e candomblé como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, são quase inexistentes no município, assim como no país, as políticas públicas voltadas para a proteção dessas religiões, que têm sido alvo de ataques cada vez mais violentos. Eu vou ver se dá certo a apresentação de um PowerPoint sobre a pesquisa em campos. Gostaria de saber se estão vendo, se está compartilhado. Perfeito, professora. Bom, então, intolerância religiosa em campos de Goitacá, de 2010, 2021. Entre 2010, então, em 2015, eu coordenei uma pesquisa sobre intolerância religiosa em campos através de uma parceria entre o Núcleo de Estudos da Exclusão e da Violência, da UENF, e o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, o IMCT-INEAC, com sede na UF. A partir de um projeto guarda-chuva intitulado A Crença na Igualdade e a Produção da Desigualdade nos Processos de Administração Institucional de Conflitos no Espaço Público Fluminense. Religião, Direito e Sociedade em uma Perspectiva Comparada. Queria dizer que essas fotos foram todas tiradas durante o nosso processo de pesquisa de campo. Então, o objetivo inicial da pesquisa foi, no início, nós pretendíamos acompanhar o tratamento dado nas duas delegacias de polícia da cidade aos casos passíveis de enquadramento na Lei CAO, que pune o racismo e a discriminação religiosa no Brasil. Inclusive, nos moldes da pesquisa que já tínhamos realizado entre 2006 e 2010 sobre o tratamento dado nas delegacias aos casos de violência doméstica contra a mulher. No entanto, logo no início, verificamos que raramente esses casos chegavam às delegacias e os poucos que chegavam não eram tipificados com base nessa lei, mas registrados simplesmente como injúria. Optamos, então, por, por um lado, entrevistar os policiais dessas delegacias sobre a sua experiência, a sua visão desses conflitos. e nós percebemos uma desqualificação desses conflitos como conflitos interpessoais, muitas vezes, no jargão policial, chamados de feijoada, fubasada, então, que eram conflitos que não eram, de fato, levados a sério nas delegacias. e optamos também por entrevistar, então, as lideranças das religiões afro-brasileiras de campos na medida em que sabíamos que esses casos aconteciam e queríamos, então, saber por que que esses casos não eram levados à polícia na medida em que existia uma lei que poderia abrigá-los e tipificá-los. chegamos à conclusão que havia uma grande descrença da parte do povo de santo, vou chamá-los assim, que muitas vezes se autodenominam dessa forma, nas ações da polícia e da justiça como administradores desses conflitos. Portanto, uma descrença no próprio Estado e na intervenção do Estado nesses casos de agressão. e percebemos também que diante disso a opção era resolver por si mesmos os casos de agressão e de ataques, sobretudo por uma atitude passiva diante deles. Muitas vezes ouvimos lideranças religiosas dizer, mas eles não conhecem a nossa religião, se eles conhecerem eles vão perceber que não é nada disso, não cultuamos o demônio, etc. Então, uma atitude passiva diante desse processo. Resolvemos, então, aprofundar esses resultados através do projeto Religiões Afro-Brasileiras em Campos dos Goitacazes, preservar, dar visibilidade e combater a discriminação que desenvolvemos entre 2013 e 2015. Nós levantamos 75 comunidades de Terri e Candomblé e centros de Umbanda da região metropolitana de Campos, só uns três ou quatro fora da região, e eles foram identificados, catalogados, quer dizer, data de sua criação, quantos membros, quem eram as lideranças, quais as correntes religiosas que estavam ligadas e, além disso, eles foram georreferenciados. Só por isso já se percebe que isso foi em outra época, porque hoje o georreferenciamento e a publicação como fizemos dos endereços desses templos de Umbanda e terreiros de Candomblé já constituiria um perigo para eles. Então, nós estávamos num outro momento em que as agressões, como vamos ver, tinham outras características. 50 lideranças foram entrevistadas, então, sobre a sua vivência da intolerância religiosa. aí é um exemplo do georreferenciamento que depois foi, na publicação que fizemos, esmiuçada em zonas recortadas de campos. Então, basicamente, essa é a localização dos terrenos, dos terreiros e dos templos de Umbanda. Reparem que estão nessa região metropolitana e só alguns na região da praia do farol de São Tomé. Examinando, então, o relato dessas 50 entrevistas, foi possível identificar agressões verbais, agressões físicas e agressões patrimoniais ocorridas em locais privados e públicos e justificadas pela demonização dessas religiões e seus adeptos. Então, na verdade, nós estávamos diante, naquela época, de xingamentos, feiticeiro, demônio, negro feiticeiro, xingamentos que agregavam à intolerância religiosa, o racismo. Conseguiu falar com o Márcio? Regressões físicas que eram caracterizadas por jogar pedra no terreiro, fazer cruz de sal na porta, e agressões patrimoniais nesse sentido. Jogar uma pedra no terreiro, quebrar algum símbolo que estivesse na porta, mas nós não tínhamos nenhum relato de invasões no espaço do terreiro. E também, a Ana Paula falou da questão das escolas, não só nas escolas, em campos, isso acontecia, como também nas repartições, sobretudo, as repartições públicas, na medida em que havia um grande número de funcionários evangélicos nas repartições municipais. Então, também muitos relatos de que você não poderia ir trabalhar com nada que indicasse que você pertencia a essas religiões. E também, como resultado da pesquisa, nós tivemos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus apontados como os principais agentes desses ataques naquele período. Essa foi a publicação, é um catálogo das religiões afro-brasileiras em campos de Goitacazes que nós distribuímos para todos os religiosos que participaram da pesquisa e mandamos para vários institutos de pesquisa e universidades também. E dizendo o seguinte, esse projeto era um projeto de pesquisa e extensão universitária patrocinado pela Proreitoria de extensão universitária e assuntos comunitários da UENF. Portanto, como a Ana Paula bem ressaltou, um projeto desenvolvido com dinheiro público da UENF através da Proex e da UF através da vinculação desse núcleo de pesquisa que, aliás, hoje está extinto, quando eu me aposentei eu não consegui quem continuasse esse trabalho, mas a vinculação desse núcleo de pesquisa com o INEAC da UF. sem o dinheiro público, o investimento público nas universidades, tanto na estadual quanto na federal, seria impossível realizar essa pesquisa que apresentou uma grande dificuldade pela resistência dessa população afro-religiosa a aparecer, a dar entrevistas pela grande desconfiança, obviamente, fruto de uma história de perseguição. Nós fizemos ainda cinco seminários dentro da universidade com a presença de pesquisadores e do público-alvo que, de fato, deu todo o apoio à realização da pesquisa. Em 2014, estabelecemos uma parceria com o Programa de Apoio à Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Família e Assistência Social de Campos, que resultou, então, em 2015, na participação da equipe do projeto, os alunos que eu orientava, na elaboração do Plano de Igualdade Racial de Campos de Goitacazes, Plano PIR, apresentado à Câmara dos Vereadores em 2015 e que até hoje não aconteceu, e a organização do primeiro e segundo fóruns municipais de religiosidade de matrizes africanas e afro-brasileiras. Essa parceria com esse programa da Prefeitura de Campos foi viabilizada através do Gilberto Coutinho ou o Totinho Capoeira, que é uma liderança importante dentro desse processo de resistência no município. Então, em 2015, nós, durante a realização desse primeiro fórum, participou da criação de um fórum permanente para atuar como representante dos adeptos das religiões afro-brasileiras em Campos, o Fórum Municipal das Religiões Afro-Brasileiras, FRAB. Desde então, desde 2015, o FRAB tem realizado diversas ações em defesa do direito à liberdade religiosa dessa população, dando visibilidade às suas demandas coletivas, mas o próprio FRAB tem sido alvo de várias manifestações de intolerância religiosa, como, por exemplo, quando houve uma cerimônia na qual eu estive presente, em que foram entregues alvarás de funcionamento para terreiros e templos de umbanda de campos e o prefeito foi a esse evento e, no dia seguinte, as redes sociais estavam cheias de referências à aliança do prefeito com o demônio, com pessoas que são agentes do demônio e etc. Conforme o relatório do próprio FRAB, o quadro encontrado na pesquisa entre 2010 e 2015 mudou após 2016. O tráfico de drogas, então, a partir de uma autodeclaração evangélica, passou a invadir as comunidades de terreiro, depredá-las, agredir físico e moralmente seus ministros religiosos e adeptos, delimitar horários para as celebrações ou impedir que fossem realizadas e expulsar os religiosos de suas próprias casas, algumas frutos da política habitacional de campos. Então, isso tem acontecido sobretudo nos conjuntos habitacionais criados pela prefeitura em campos de Goitacazes. Esses ataques, então, têm amedrontado a população e provocado rupturas com a rede de apoio e solidariedade com parentes próximos e com a vizinhança, sobretudo nessas áreas que são áreas de sociabilidade violenta e de maior vulnerabilidade. Esses conjuntos, como é uma tradição na história brasileira, eles são criados e a população deslocada para lá a partir da venda por cofinanciamento, enfim, facilitada desses apartamentos e a assistência prestada a essa população que se desloca para esses conjuntos que são longe do centro, geralmente, é nenhuma. então, eles são um espaço complicado de tráfico de drogas, de disputa de território e isso tem acontecido também com consequências para as casas de religião afro-brasileira de Campos. Então, entre 2016 e 2019 ocorreram dois assassinatos de ministros religiosos, 13 comunidades de terreiro invadidas e fechadas, 16 comunidades com limitação de horário para os cultos e 25 outras comunidades com diversas ameaças relatadas pelos adeptos e fiéis e pelas lideranças. Entre 2020 e 2021, mais três casas sofreram ataques e os religiosos foram expulsos por traficantes. Um terreiro localizado no bairro Jardim Aeroporto, o outro do Parque São Silvestre e um de Poço Gordo, que é uma região rural e que o grupo que invadiu se identificou como tribo de Israel, o que pode representar uma ligação com os grupos de milicianos que atuam no chamado complexo de Israel no Rio de Janeiro, o que é, na Baixada, o que é bastante preocupante ver que um braço desse poder já chegou ao interior de Campos. Então, em julho de 2020, nós tivemos a primeira prisão em Campos por aplicação da lei CAO, finalmente, um homem foi preso pela invasão, pela depredação de um centro de Umbanda, em Guaruz, que é do outro lado do rio, Paraíba, e essa depredação, como sempre, acompanhada de ofensas contra o Pai de Santo, contra os fiéis que estavam presentes, chamados de feiticeiros, safados, macubeiros, etc., naquele padrão que nós já conhecemos. E, pela primeira vez no município, esse homem foi enquadrado na lei CAO e preso. Então, é isso, cintamente, que eu tinha a expor e me coloco à disposição para as questões. Muito obrigada. Eu queria, mais uma vez, agradecer não só a professora Ana Paula Miranda, mas também a professora Alana Laje e, antes de abrir para as perguntas, fazer algumas ponderações. A primeira, para lembrar que, no último dia, 23 de maio, nós completamos 10 anos sem Abdias Nascimento, que foi uma das referências na história política do Brasil e do nosso Estado na luta pelo enfrentamento às questões raciais e, também, por via de consequência, à intolerância religiosa. A fala da professora Ana Paula nos colocou aqui mais um olhar. Não tinha sido vislumbrado por nós no plano de trabalho algum contato com o disco e denúncia. Entendíamos aí que, ouvir o Instituto de Segurança Pública, que tem uma pesquisa, e ouvir aqueles que atuam diretamente na DECRAD, seja o delegado Gilbert, ex-titular e atual delegada, delegada Marcia Noeli, seria suficiente para que nós pudéssemos estabelecer aí um quadro de dados, ou, pelo menos, ter um indicativo do número de ocorrências. mas nos parece que ouvir o disco e denúncia pode nos dar aí a possibilidade de conhecer o número de notícias e não apenas o número de instalação de procedimentos policiais e no decorrer das pessoas que iremos ouvir. Vamos ouvir também o Ministério Público, a Defensoria Pública, vamos ouvir aqui o desembargador William Douglas, que é um estudioso também, vamos ouvir o conselho estadual que trata do tema, então, acho que trazer aqui a possibilidade de buscar junto ao disco e denúncia pode ser também uma boa ferramenta. A outra questão que eu quero só fazer uma brevíssima observação é que, na fala de ambas as pesquisadoras, nós vamos verificando a intensidade da violência, porque era, inicialmente, algo que era tratado pelo âmbito dos crimes de natureza moral, fosse a injúria, a difamação, hoje, ele passa já a ter sinais concretos de violência física e de ameaça à integridade e à vida das pessoas. E me parece também que é papel desta CPI não só ter um bom diagnóstico, mas também apresentar proposições para enfrentar esse fenômeno. E também nos parece um alerta estar atento à posição daqueles que prestam atendimento no serviço público. Posso falar com muita tranquilidade, sou policial civil, chefei a polícia civil e sei das dificuldades. Eu sempre digo que o policial não vem de Marte nem de Vênus o planeta do amor. Ele é fruto de uma sociedade que é injusta, desigual e preconceitorosa e intolerante. Então, olhar essa questão sobre o seu aspecto do fenômeno social e da responsabilidade da sociedade no enfrentamento a essa questão me parece também um direcionamento importante olhando sempre para a necessidade do aperfeiçoamento das instituições públicas. Feitas essas brevíssimas considerações, eu quero registrar aqui, deputada Adriana Baltazar, que vossa excelência foi a primeira a chegar, mas eu vou passar seguindo aqui a orientação de uma tradição desta casa, primeiro para ouvir o relator desta CPI, deputado Atila Nunes e em seguida abrir aí para todas as indagações. Deputado Atila Nunes. Bom dia para todos da CPI e as duas convidadas, a professora Ana Paula Miranda e a professora Lana Lardi. Presidente Marta Rocha, a Mônica Francisco, a Adriana Baltazar, minhas colegas, acho que a Tia Ju também está alogada aí. Eu ouvi as duas professoras e acho que é uma exposição muito relevante, muito interessante, um levantamento muito apurado e é o que a gente vê na prática, na prática a gente vê exatamente isso. Tem muito. Eu tenho alguma experiência nessa área, ter sido nascido, criado, minha avó é filho inteiro, então a gente tem uma experiência muito grande, eu devo ter conhecido, não sei, mas nos meus cálculos eu devo conhecer mais de 5 mil terreiros, a gente vê em torno de 15 terreiros por semana, eu e meu filho. A gente sabe exatamente, sente na carne, um pouco do que foi hoje pela professora Ana Paula Miranda e pela professora Lana Laje. Teve apenas um, eu queria fazer uma pergunta à professora Ana Paula, ou à da Marta Rocha, se eu for a permitir, que seria o seguinte, ela disse que existe uma diferença de agressões entre a Umbanda, entre os terreiros de Umbanda e os terreiros de Candomblé. Que diferença é essa, professora? Professora Ana Paula. Muito obrigada pela pergunta, deputado. Eu não tenho estudado os casos de violência nos terreiros de Umbanda, mas o que eu tenho percebido a partir da leitura da pesquisa dos meus colegas, eu tenho acompanhado mais as agressões ao Candomblé. Os ataques aos Candomblés têm sido mais, eu diria, mais violentos, mais agressivos do ponto de vista do patrimônio físico. A Umbanda, como ela tem algumas práticas muitas vezes próximas ao espiritismo kardecista, onde o espaço físico nem sempre é tão evidente como de um terreiro de Candomblé, muitas vezes as violações ficam mais no plano da ofensa moral, como a deputada Marta Rocha falou, dos xingamentos. O que eu quis dizer é que as violências, as destruições de terreiro, elas estão mais dirigidas ao Candomblé por conta de uma certa performance no espaço público, o que não significa dizer que elas não existam no centro de Umbanda, quero deixar bem claro. Elas podem acontecer, sim, no centro de Umbanda. Como eu disse, eu dirigi mais a minha pesquisa a terreiros de Candomblé, então é lá onde eu pude verificar isso. mas o que eu escutei de conversas com as pessoas é que em alguns casos, dependendo do perfil da Umbanda, nem sempre você vai ter um ataque tão explícito, mas, por exemplo, uma agressão que tem sido muito comum aos Umbandistas, que atinge também os Candomblicistas, tem a ver com os cultos a Iemanjá e a proibição da realização e a dificuldade de realização da festa de Iemanjá. Então, quando vai para o espaço público, aí todo mundo é atingido da mesma forma. Eu estava me referindo principalmente aos ataques ao espaço do terreiro. O espaço do terreiro de Candomblé, muitas vezes, ele é mais identificado publicamente do que determinado. Eu fui, por exemplo, a um centro de Umbanda em Niterói uma vez, nessas minhas circulações. Não sou como o senhor, não conheço ainda 5 mil terreiros, espero poder chegar lá ao longo da pesquisa, conheço menos, mas eu fui a um centro de Umbanda que, na porta, você não tinha como saber do que se tratava. Então, dificilmente, esse lugar seria objeto de um ataque. É nesse sentido que eu quis dizer do tipo da diferença de agressão. Só para complementar, e agora eu entendi, mas eu visitei nos últimos anos uns oito terreiros de Umbanda destruídos fisicamente. Exatamente como o que acontece no terreiro do Canomblé. O terreiro do Canomblé chama um pouco mais a atenção porque, normalmente, ele é facilmente identificado pelas jarras que são colocadas em cima da porta. Só isso. Mas, no momento que fanáticos ou vândalos, ou o que seja, eles quebram da mesma maneira. Tanto faz, Umbanda, o Canomblé, o tratamento é igual. É impressionante isso daí. Outra coisa que eu queria também, a senhora falou um trecho, e a deputada Marta Rocha, interessante isso aí. Ela disse que o terreiro atrapalha os traficantes nos morros. Isso me chamou a atenção. Atrapalha exatamente... A senhora disse que atrapalha que atrai pessoas de outros lugares. É isso? É. Exatamente isso. Professor Ana Paula, deixa eu aproveitar e complementar a pergunta do deputado Atila Nunes, que eu achei essa abordagem bem interessante. É porque, quando a senhora fez a apresentação, embora a senhora fosse até cuidadosa na observação, mas nos parece que ficou claro que há uma diferença territorial. e que essa diferença territorial não tem que ser vista sob a ótica da segurança pública. Eu sempre dou um exemplo que, quando a gente coloca o mapa da saúde sobre o mapa da segurança, nós vamos ver que há uma delimitação de um espaço territorial onde há uma certa vulnerabilidade. Esse mesmo espaço é vulnerável pelo aspecto da saúde pública e é vulnerável sob o aspecto da segurança. Então, eu queria que a senhora desenvolvesse exatamente esse olhar da territorialidade e qual seria a sugestão que poderia ser encaminhada por essa CPI no que se refere ao olhar para esse fato, para esse fenômeno, também sob a ótica do enfrentamento à violência. seria essa a ponderação. Pois não, deputada. Quando eu me referi à questão do atrapalha em termos de movimentação, eu estava me referindo a determinada situação. Os terreiros, eles funcionam num certo sentido, com todo respeito ao funcionamento dos terreiros, estou dando um exemplo pedagógico, ilustrativo. Funcionam como uma certa emergência de hospital, que tem muito movimento. não agora em termos de pandemia, porque muitos estão fechados, mas pensando o cotidiano das religiosidades, o terreiro tem um afluxo e uma circulação de pessoas que é muito diferente, por exemplo, de uma igreja local que conta com a comunidade da região. Não vem gente, assim, eventualmente pode vir, mas não é o cotidiano de uma igreja estar recebendo gente de todos os lugares, ela recebe a sua comunidade religiosa. O terreiro, ele não funciona assim, mesmo que não seja uma situação de festa, tem sempre gente chegando, porque tem os clientes que vão lá se consultar. Então, essa circulação de carro que você não sabe quem é, de gente que você não sabe quem é, em determinadas áreas que estão sob controle e domínio de determinados grupos armados, e aí, para mim, tanto faz, do ponto de vista de pesquisa. Se é um miliciano ou se é um traficante, do ponto de vista do que eu estou analisando, tanto faz, não faz diferença quem é o ator, essa circulação incomoda eles. Então, é desse tipo de dimensão que eu acho que é diferente e o meu objetivo, obviamente, como eu não estou fazendo aqui uma denúncia, eu estou fazendo uma análise das situações, eu não estou aqui falando de um caso A, B ou C, eu acho que isso, inclusive, deve ser olhado, mas não é este o momento. eu estou pensando no que acontece em todas as situações, o que a gente percebe é que isso é um problema. Então, além da questão religiosa de você ter lá o sujeito, aquele vídeo que circulou nas redes sociais, em que o agressor, aparentemente, eu não sei se era um traficante, se era um miliciano, enfim, mas é um agressor que fala, você vai destruir, se vai mostrando e vai quebrando, o bandido já disse que não quer que funcione aqui, essa narrativa, ela ali está acionada a partir da chave religiosa, porque essa é uma variável, mas não só, porque a gente tem informações de que terreiros que foram, as pessoas foram expulsas, depois eles viraram um ponto de venda de drogas, outro, em que foi usado para especulação imobiliária. Então, você tem aí uma conjugação de fatores que estão, deputado, e a senhora está coberta de razão, diretamente relacionados ao campo da segurança pública. Por isso que eu faço questão de chamar de destacar, que a gente tem duas ordens de problemas, um que tem a ver com a conflitualidade social, das disputas entre as pessoas, das ofensas, isso é um problema. O outro problema é esse que tem a ver com a segurança pública, que demonstra uma vulnerabilidade, que foge totalmente ao escopo dos religiosos, e por essa razão eu me preocupo com a exposição dos religiosos, porque eles continuam morando no lugar, eles não vão, muitas vezes, fazer o registro da delegacia, do mesmo jeito que os moradores muitas vezes também, na favela, também não vão fazer certas denúncias, porque o risco é deles. Então, é muito importante que a CPI tenha atenção, que a gente está diante de fenômenos diferentes que cabem no mesmo nome, e que as medidas são diferentes também. Olha, eu queria fazer uma observação, deputada Marta Rocha, na sua área policial, e é o seguinte, no início, quando começaram as agressões de traficantes por Santo Terreiro, começou lá na favela do atendendo, na ilha do governador. Isso nos pegou de surpresa, e eu quis entender o que estava acontecendo atrás disso aí. Um confuso, o que é que um traficante entra no fuzil e o Deus é fiel e vai atrás de um terreiro expulsar alguém que é da comunidade, que o terreiro é da comunidade. Os frequentadores, me permitam divergir da professora Paula, são da própria comunidade, como são da Igreja Evangelica, da própria comunidade. Claramente, alguém tem coragem de subir numa favela para frequentar um terreiro, por mais maravilhoso que seja, o pai de santo ou a mãe de santo. É mais fácil o pai de santo locomover até a Zona Sul do que o cara da Zona Sul subir num terreiro às duas horas da manhã para se consultar com o preto velho, etc. Mas esse não é o ponto da questão. O que eu identifiquei, o fiapo da investigação que deveria ser feita é impressionante. E eu diria que isso vai colaborar muito para os estudos das professoras. você tem a igreja neopentecostal no morro, na favela. Esse cara, ele é normalmente uma pessoa de muito pouca cultura, mas ele é muito bom de conversa. Ele discursa bem, ele fala bem e ele se resolve se intitular pastor. Estuda um pouquinho de trecho da Bíblia, etc., que vira pastor. Como a maioria esmagadora se intitula pastor sem ter passado por uma faculdade de teologia. Raros passaram por isso, à exceção dos metodistas, presbiterianos, adventistas, etc., batistas, etc. Então, ele virou um líder. Arrecada algum dinheiro em dízimos, etc., mas ele tem uma coisa importante para o traficante. Ele, como não é computado pelo imposto de renda, pelos impostos, a isenção das igrejas é total e absoluta no Brasil, aquela igrejinha lá no morro serve para lavar dinheiro. Então, é muito interessante o processo porque o traficante ganha dinheiro, mas ele não consegue o traficante utilizar aquele dinheiro sem chamar a atenção da Receita Federal. Evidentemente, ele quiser que fizeram-se algumas compras. Então, esses centros, perdão, esses templos, entre aspas, neopentecostais são extremamente úteis para lavar o dinheiro do tráfico nos morros e nas comunidades. Eu não vou me adiantar, mas eu fico imaginando isso em larga escala em outros ambientes. Mas vamos falar aqui basicamente desses ambientes. Só que, paralelamente, esse pastor tem um problema, ele não pode perder rebanho. Tudo começou o ataque aos terreiros de Umbanda e Canoblé por uma disputa de mercado. Isso começou em 1980, na Igreja Universal, todo mundo sabe disso, onde o Macedo tinha que captar clientes, clientes e seguidores. E chegou justamente no segmento mais vulnerável que eram os ubandistas. eram mais vulneráveis. Nas comunidades, nas favelas, não apenas ele tem que limpar qualquer tipo de concorrência, mas, principalmente, garantir a lavagem de dinheiro. E o traficante se auto-intitula também cristão, bota no fuzil, que é uma descrescência, Deus é fiel no fuzil. Eu acho maluco isso daí, e ele expulsa aquele terreiro porque ele mata dois coelhos e uma só caja dada. Sobre o ponto de vista do pastor que é eugeriza de terreiro, é menos o concorrente, menos gente, é mais gente para ele para fazer a doação e, ao mesmo tempo, ele lava o dinheiro do tráfico. Isso é feito em pequena escala, mas eu presumo que isso deve ser feito em larga escala em outros ambientes da cidade do estado do Rio de Janeiro e do próprio Brasil. Quando nós identificamos isso, professora Ana Paula, o grande problema, Marta, como é que a gente faz com um assunto desse? Você, policial, talvez você possa até nos ajudar. Eu não sei realmente o que o sujeito pega, lava o dinheiro. Porque é muito fácil, ele diz que pega uma doação, digamos, do tráfico de cocaína, 100 mil reais. Ele dá, digamos, 20% para o pastor, entre aspas, então 80 mil reais que estão no Rio de Janeiro e Paraguaçu enxaguados. Então é maravilhoso, 80 mil reais que estão dentro da lei, contabilizados, prontos para comprar um automóvel, comprar um apartamento, etc. Onde veio esse dinheiro? Ah, foi de doações para a igreja tal, etc. Quer dizer, é algo inacreditável. E daí é que nós descobrimos por que essa sanha, de repente, dos traficantes perseguirem terreiros urbanos em algumas comunidades. Porque no início eu falei, será que o cara se converteu e virou vândalo? Virou... Não tem sentido, porque cristianismo, os princípios cristãos, o cara mata, o cara trafica. Como que pode isso para ele? É aí que nós fomos descobrindo aos poucos e puxando o fio da meia. Então, professor, talvez isso ajude um pouco aí o seu estudo. Por que que atrapalha? É uma disputa de mercado. Essa... Quando perguntarem por que que a Igreja Universal começou na década de 80 a atacar o Umbanda, porque o Macedo, de forma inteligente, viu que ali tinha um grande mercado de pessoas simples, humildes, que ele poderia captar para a igreja dele. Muito mais fácil do que a igreja católica. Onde as pessoas, evidentemente, tem um... Enfim, tem uma disciplina maior, doutrinária, religiosa, etc. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a senhora está certa. E a influência desse pessoal não foi apenas nas escolas onde a intolerância atinge níveis imagináveis. Escolas, onde se divide crianças evangélicas para um lado, que se recusam a falar com as crianças da outra turma ou da mesma turma porque não são evangélicas. um negócio inacreditável. Isso foi para os hospitais. Eu assisti um vídeo, amigos, da CPI, inacreditável, mostrado pelo Daniel Soranjo, secretário de saúde do município. Naquele hospital de campanha do Rio Centro, o Crivella colocava, obrigatoriamente, 24 horas no ar, música gospel, orações gospel, 24 horas para as pessoas que ficavam lá internadas no hospital de campanha do Rio Centro. Então, isso se espalhou para os hospitais e o caso mais dramático de todos são os presídios, porque a gente não precisa nem falar sobre isso, a situação do presídio. Eu vou me abster, vou parar por aqui para não tomar tempo, inclusive, da deputada Mônica, da deputada Adriana Laje defende. Onde nós defendemos? Então, eu paro por aqui, tá, Marta? Vamos lá, pode seguir. Obrigada, deputada Atila Nunes, eu só quero fazer uma observação antes de passar para a deputada Adriana Baltazar. Em primeiro lugar, as oitivas de hoje foram em razão de a Universidade Federal Fluminense ter um instituto de pesquisa, portanto, nós hoje estamos tratando da violência que atinjam o público específico, que são aqueles de matriz africana, onde há o maior número de registros que são catalogados, seja pelos institutos de pesquisa ou pelas instituições públicas. Mas essa CPI era para apurar toda e qualquer intolerância religiosa. Quero lembrar aqui que na semana passada essa casa fez uma manifestação de repúdio a um ato de violência praticado contra pastores e foi um ato desta casa, cujo documento foi redigido pela Comissão de Direitos Humanos e a notícia foi trazida aqui pela deputada Tia Ju, vice-presidente desta comissão. Então, primeiro, registrar que a intolerância atinge qualquer matriz religiosa, e pedir aos seus deputados que não nominem as identificações porque nós não estamos tratando de um caso específico dessa ou outra denominação religiosa. Nós estamos tratando de um problema muito maior que alcança o nosso país que é o caso da intolerância religiosa. Então, deputada Adriana Baltazar para as suas ponderações. Presidente, bom dia a todos, muito obrigada pela sua oportunidade. Na verdade, as minhas observações, aí é a desvantagem de falar depois, mas eu respeito muito, até gostei de vocês serem primeiros, eu estou aqui aprendendo ainda, vocês já estão trabalhando, estudando isso há muito mais tempo. Mas as minhas dúvidas eram, primeiro, foi a pergunta do deputado Atila com relação à diferença de ataques violentos a uma religião, a umbanda e o candomblé. Já fui contemplada com as respostas, era mais ou menos da linha que eu imaginei. E também, eu achei essa abordagem trazida aqui, eu até parabenizo o deputado Atila Nunes pela coragem de falar da nome, inclusive, às pessoas e aos acontecimentos, porque eu fiquei muito curiosa com esse mapeamento desses ataques e a questão desses grupos, se é uma coisa de um grupo religioso a outro grupo, eu fiquei com muita curiosidade de ter mais contato, depois eu vou ver aqui como é que isso pode ser feito, se através dessa comissão ou diretamente com as palestrantes, porque eu fiquei muito, eu quero muito ter acesso a esse mapeamento para a gente entender aonde está realmente a quantidade de casos e as razões desses casos, porque há o preconceito e a intolerância geral, principalmente, eu sei que essa comissão aqui vai tratar de todas as matizes, o preconceito geral, como bem colocou a nossa presidente, mas a gente sabe que existe esse maior número com relação às religiões de matizes africanas, então, eu fiquei com curiosidade de ter acesso, realmente, a esse mapeamento desses casos e das regiões que eles ocupam, porque há, sim, essa penetração, essa relação muito próxima do tráfico da milícia com esses ataques e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estudar melhor. Então, assim, as minhas perguntas já foram contempladas hoje aqui por vossas excelências, mas eu queria depois ter realmente maior acesso a esse estudo aí e que a gente também seja uma voz, os meus caros deputados aqui, para que essas pesquisas voltem, não sejam interrompidas, mas, enfim, que são de suma importância. Está vendo aí agora a nossa necessidade, pelo menos a minha aqui, essa curiosidade de acesso a esse mapa. Então, por enquanto, são essas as minhas observações. Agradecendo a deputada Adriana Baltazar, dizer que na semana que vem, deputada, nós vamos estar ouvindo a Polícia Civil e o Instituto de Segurança Pública. Ouvindo aí a narrativa da professora Elana Laje, vamos estar fazendo contato com a Delegacia de Campos para saber como se deu e se já está concluída essas investigações. Ouvindo o deputado Atila Nunes, vamos conversar um pouco de uma forma mais detalhada, na medida em que o deputado Atila Nunes fala numa outra modalidade, ele fala na lavagem de dinheiro. Tentar, então, identificar, né, onde poderiam estar esses números. Então, acho que... Presidente, desculpa te interromper. Nessa linha do que a V. Exª está falando, também de pedir à Câmara de Vereadores de Campos por que não foi dado prosseguimento a esse... Esqueci aqui o nome, mas esse Fórum Municipal de... Não, não é isso, não. Enfim... O plano, deputada, é o Plano PIR, é o Plano Municipal de Igualdade Racial. Igualdade Racial. Que trata da questão, também, dessa religiosidade de matrizes africanas e que foi entregue à Câmara em 2015. Oi, gente. Boa indagação, deputada Adriana Baltasato. Já está anotada aqui. Muito boa sugestão. Muito obrigada. Então, vou passar a palavra agora à deputada Mônica Francisco, que sempre faz uma referência nas suas falas quando trata da questão do racismo, do racismo de negação. Já ouvi a Vossa Excelência fazer essa observação e quando hoje foi repetida aqui pela professora Ana Paula Miranda, me lembrei das suas manifestações em plenário. Deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidenta. Mais uma vez, saudar a iniciativa de Vossa Excelência na instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. E, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo os colegas. todos presentes a mais essa reunião importante e mais uma quadra histórica que a gente chega na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com um tema que, para mim, é muito caro. Sou evangélica em dezembro desse ano. Completo 33 anos. Sou pastora evangélica de uma comunidade, uma comunidade de fé chamada Comunidade Apostólica Cristã-Gileade e uma defensora quanto mais do Estado laico e do diálogo, sobretudo, como ativista e militante de direitos humanos. Eu sou uma daquelas do pessoal dos direitos humanos. e favelada. Então, falo de um lugar que, para além de tudo, sou uma mulher negra. Então, compõe o contingente populacional negro da população brasileira, marcadamente atravessado pelas violências do racismo estrutural, do racismo institucional, do racismo ambiental e das atualizações do racismo na sociedade brasileira e no mundo. Quero saudar as professoras doutoras Ana Paula Miranda e doutora Lana Laje pela sua brilhante exposição. E quero ressaltar que, na minha lista, presidenta, que farei chegar à vossa excelência de nomes, assim como vossa excelência nos instou a indicação de nomes também, da professora doutora Cristina Vital, que fez uma pesquisa importante sobre o território do Dendê na Ilha do Governador, tendo a sua tese sido publicada com o título Oração dos Traficantes. Acho importante indicar a presença, porque acredito que uma comissão parlamentar de inquérito ela precise que os membros que a compõem tenham possibilidade de acesso a um arcabouço teórico importante, como aqueles trazidos aqui em parte, porque a gente sabe que o trabalho das professoras doutoras são muito mais musculosos do que esses apresentados aqui em 40 minutos, são trabalhos da vida, a gente precisa se servir disso para organizar o pensamento, claro que também a experiência de Vossa Excelência na condição de oitivas e a própria técnica policial auxilia muito também nesse processo. Obrigada, Lohama, muito bom vê-la aqui também. Então, nessa lista está presente a assessoria do deputado Carlos Miquel, do deputado Valdeck Carneiro, que estão em outra atividade no plenário. Desculpa, deputado. Não, que isso. E também teremos aqui, acredito que será aprovada, a presença do Totinho Capoeira, do Gilberto Firmino, a doutora Lana conhece bem, a doutora Ana Paula Miranda também, uma liderança espiritual importante ali na região de Campos, ameaçado, enfim, com uma série de delicadezas, aceitou estar conosco, quero até aqui justificar minha demora no envio da lista, porque se é um diálogo precisa ser feito, as pessoas têm muitas delicadezas, como foi apresentado aqui, e as questões não são tão simplistas como parecem num primeiro plano, se não teríamos a resposta para tudo já e não precisaríamos de uma CPI. Elas não são respostas simples de serem dadas. Nós estamos diante não de uma intolerância religiosa no Brasil, acredito que essa CPI ao final nos dará um panorama e uma caracterização ainda maior nesse sentido. Nós estamos diante de uma atualização a partir de setores que no Brasil encontraram um ambiente propício para reiteradamente reforçar o racismo no Brasil e suas atualizações, como eu falei inicialmente. Eu tenho duas perguntas direcionadas à doutora Lana Laje, mas gostaria de fazer uma menção aqui à escritora Toni Morrison no seu livro Fascismo e Racismo e também O Corpo Negro e o Corpo Escravizado, onde ela apresenta ao final, para além da eleição de um inimigo, de um sujeito a ser eliminado, apresenta também a conformação dos processos racistas a partir de um elemento que nas sociedades antigas que também escravizaram pessoas não eram encontradas, a cor da pele. A cor da pele é o elemento que suscita processos violentos reiterados do racismo. Então, nós estamos diante, aqui no Brasil, de racismo religioso. Nós precisamos nessa CPI, eu tomo a liberdade aqui, Presidenta, de começar a falar muito mais de racismo religioso do que de intolerância, apesar de que a intolerância é um elemento presente nas ações do racismo religioso. Nós temos, para além de questões georreferenciais, questões de classe colocadas nesse processo, quando nós fazemos os recortes das violências sofridas e das violências perpetradas aqui no Estado brasileiro e no Estado do Rio de Janeiro. Outro elemento importante, que acredito que ao longo dessa CPI deva ser aprofundado pelas figuras que estarão aqui, é já a instauração, por exemplo, e acho importante, por exemplo, convidarmos o Centro de Estudos de Cidadania e Segurança Pública da Universidade Cândido Mendes com os seus Observatórios da Segurança, que compõe uma rede nacional de Observatórios da Segurança, pode parecer, mas o que tem isso a ver? Tem tudo a ver, porque nós já temos, e tanto a professora Jaqueline Muniz, que também compõe aí uma articulação importante dessa rede de Observatório de Segurança, já mencionada aqui, quanto as professoras Julita Lengruber, Silvia Ramos, o professor Luiz Eduardo Soares, já temos, e aí a professora doutora Alba Zaluar define que nós já estamos em um Estado narcomiliciano, e esse elemento não pode faltar a essa CPI. Bom, dito isso, eu conheci essa contextualização, sendo eu pastora também, por último, acrescentar um elemento que precisa ser tratado com muita delicadeza. As denominações diversas, elas surgem por diversos fatores. por dissidências, por muitas rupturas, por ampliação. Há uma sociabilidade específica nesses espaços. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as generalizações, com os processos de afirmações. A gente precisa ir aprofundando, como eu falei inicialmente, por isso eu estou muito animada de compor essa CPI, para que a gente, ao final, possa propor um dossiê, por exemplo, já deixo aqui essa proposta, que faria no final, mas eu acho que é importante que essa CPI tenha um dossiê que se aprofunde. Acredito que a gente vai pedir uma extensão dessa CPI, tenho quase que certeza disso. esse tema não é um tema simples, ele não é um tema frugal e ele traz elementos muito importantes para entender a dinâmica e o georreferenciamento das narcomilícias no Estado do Rio de Janeiro. Duas perguntas. Duas perguntas, por favor. Já está de volta. Desculpa, deputada, é porque eu não falei inicialmente, então eu queria só fazer essa contextualização. muito importante, com até absoluta certeza disso. Só para não sair perguntando também, sem referenciar a minha fala, desculpa, deputada Marta, mas eu sei que me alonguei, mas as minhas duas perguntas são quais seriam os mecanismos utilizados, por exemplo, quando a doutora Lana afirma que em algum momento os membros e as membras desses territórios que têm essa dinâmica, acham que vai se resolver, porque vão ver que não é do demônio ou vão ver que são pessoas da própria comunidade. Quais seriam os principais mecanismos utilizados, por além das questões subjetivas, dos laços de afeto e solidariedade que as comunidades desenvolvem na sua sociabilidade cotidiana? E, segundo, a que se deve à descrença no Estado, na ação do Estado, nesse sentido. Falo principalmente nos setores atrelados à segurança pública, talvez, aqui dou o meu chute, mas não só, mas também no judiciário, por exemplo, nesse sentido. Sendo o Brasil um Estado laico, a que se deve essa descrença. E eu encerro aqui, deputada Marta Rocha, pedindo mil desculpas aí, pelo... Falei para burro, como diria minha mãe. Bom, é só registrar que já está conosco de volta a deputada Tia Ju, nossa vice-presidente, que se ausentou momentaneamente para dar uma entrevista na TV Alerja. Então, professora Elana Laje, para as suas considerações. Agradeço muito as questões, deputada Mônica Francisco. A questão de como... Quais os mecanismos que o povo de santo, em campos particularmente, que eu ouvi, usava com relação a essas agressões? Por que eu digo usava? Usava no contexto entre 2010 e 2015, bastante diferente do que a gente tem hoje, em que as agressões partiam de vizinhos que reclamavam do barulho e aí acionavam a polícia com a lei do silêncio. Mas, ao mesmo tempo, ao lado daquele terreiro, havia uma igreja evangélica que também colocava hinos em alta altura e que não suscitavam reclamações da vizinhança. e as primeiras entrevistas desse período diziam que, já que não adiantava ir à polícia, porque os policiais não levavam aquilo a sério, porque deixavam que eles esperassem não sei quanto tempo até que desistissem e fossem embora. Então, uma série de relatos de algumas tentativas frustradas e que, de fato, não tinha muito o que fazer a não ser responder passivamente, isto é, não comprar briga, então, se é agredido, você não responde, você entra para o terreiro, fecha a porta, e muitas falas nesse sentido, de compreensão e muitas falas também que vinculavam essas agressões ao racismo. E ao racismo por quê? Porque eram religiões vindas da África. Então, que o racismo contra a população negra contaminava essas religiões e causava isso que eu concordo que esse conceito de racismo religioso é um conceito bastante esclarecedor para um grupo grande desses fenômenos guardadas, as diferenças entre eles. Sobre essa sociabilidade cotidiana, eu tenho um caso muito esclarecedor de uma pessoa conhecidíssima em campos, jongueira, porque essas manifestações atingiram sobretudo em campos, como eu disse, não só as religiões, mas também quaisquer manifestações que tivessem a matriz africana. e ela escreveu um livro sobre jongo e uma amiga dela de muitos anos, quando viu que foi propagado o livro dessa pessoa muito conhecida na cidade tal, encontrou com ela na rua e disse que ela tinha aderido ao demônio e que ela não sabia dessa adesão. Então, portanto, como eu falei, isso provocou a ruptura de mecanismos de solidariedade, sociabilidade nessas comunidades. Sobre a descrença do Estado, eu vou fazer alguns comentários, mas essa é uma questão profunda e demorada para responder. isso está ligado certamente, eu sou historiadora, ao nosso passado histórico, ao passado colonial, à forma como o Estado é criado no Brasil. Há uma tese muito interessante de um historiador já falecido que diz que no Brasil o Estado precedeu a nação, quer dizer, nós tivemos um Estado antes de ter construído de fato uma nação e o próprio José Bonifácio de Andrade Silva se perguntava no processo de independência, ele era um mineralogista também, como amalgamar metais tão diversos, quer dizer, a consciência de uma diversidade do povo brasileiro e como é que formaríamos o povo nos modelos europeus a partir daquela população. E daí os processos imperiais e os projetos, melhor dizendo, imperiais de branqueamento dessa população. Então, portanto, o Estado aparece no Brasil, na história do Brasil, como algo vindo de fora, vindo da corte, vindo da metrônia, e os agentes, a maneira como a polícia é formada, a criação da Guarda Nacional, a origem da polícia militar, a polícia aparece como a agente protetora do Estado e não a população. Então, o modelo de polícia que se estabelece aqui é visto com desconfiança porque sempre está do lado do Estado, sempre está a favor do próprio Estado. Então, essa ideia, eu trabalhei durante 15 anos no curso da UF, no curso de especialização em segurança pública da UF, e procurava discutir do ponto de vista histórico exatamente essa formação da polícia no Brasil e essa visão da população que é uma visão que reflete a realidade do seu cotidiano, de que, muitas vezes, a polícia age como se o povo fosse o inimigo do Estado. Então, seria isso. eu quero aproveitar rapidinho, se me permitem, a fala para lembrar, o deputado Atila Nunes falou do Dendê, para lembrar da questão do domínio territorial, que também foi falado aqui pela professora Ana Paula, no Morro do Dendê, você, subindo o Morro, você tem pichações no morro inteiro escritas Jesus é o dono do lugar. E isso mostra o quê? Um domínio, a marca de um domínio territorial, no caso de uma facção, sobre aquela região. E lembrar também da importância também da conversão de chefes, de grupos, de traficantes nas cadeias. Então, isso também levou a uma a um estímulo às conversões nas favelas também. Pedir para a professora Lana encerrar, por favor. sim. E um detalhe também é que eu acho que a gente muitas vezes não pensa nisso, é o tipo de assistência espiritual que essas igrejas têm dado aos próprios traficantes, sobretudo àqueles mais jovens, no convívio com uma vida de violência. de violência. Então, isso também é um dado que faz a diferença na adesão em meio às favelas. Obrigada, professora Lana. Para encerrar, eu quero passar a palavra para a deputada Tia Ju, que já havia estado conosco desde o início e teve que se ausentar para uma entrevista, então, para as suas considerações apresentando aqui o nosso debate. Tive a oportunidade, deputada Tia Ju, de fazer referência aqui, que essa casa na semana passada registrou uma moção de repúdio a partir de um fato narrado por vossa excelência a respeito de intolerância e violação com pastores que professam a religião evangélica. Então, com as suas considerações finais aí, já aplaudindo aqui as, não só a participação de todos, mas as falas da professora Ana Paula e da professora Lana Lache. Deputada Tia Ju, por favor. Obrigada, bom dia a todos e todas, é um prazer participar dessa, estar nessa CPI, eu peço desculpas, mas como hoje é o Dia Internacional da Adoção e militante como sou e presidente da Frente Parlamentar da Adoção aqui na casa, a Lege nos pediu e eu não tive como dizer não, mas estava aí com o celular ligado aqui, eu vi o começo da exposição de uma das professoras, a outra eu ouvi baixinho enquanto eu tirava o som aqui, enfim, tentei acompanhar e minha assessora foi me passando as colocações. Eu queria, assim, colocar, primeiro, perguntar se não puder responder agora, por conta do tempo, depois as palestrantes, as professoras podem me dizer, eu gostaria muito de ter acesso a essas duas pesquisas, esses dois trabalhos de campo que são importantíssimos e saber delas qual foram as metodologias utilizadas, não precisa ser respondido agora, pode passar para a CPI, para ir para a coordenação da CPI e com certeza a deputada Marta Rocha vai fazer chegar até mim. E se tem novos dados, porque a pesquisa que foi feita foi em 2015, se tem algo novo, recente, novos acompanhamentos, novas pesquisas, eu sei que aí está uma dificuldade com a questão do fomento de pesquisa no nosso país, no nosso estado, mas se houver seria interessante. Dito isso também, Marta, eu ouvi você falando sobre a questão da África e sobre a questão que foi colocada pelo deputado Atila Muniz com relação a direcionar a pessoas citar nomes, religiões, porque essa CPI é ampla para avaliar e analisar todos os atos de intolerância religiosa. E aí, eu só queria ponderar uma questão que, como foi trazido o fato de 1980, enfim, dizer que hoje as instituições dadas aos avanços e das nossas legislações foi se amadurecendo e tomando os cuidados devidos dentro do Estado democrático de direita, claro, é um processo, podemos dizer, um processo novo de onde as instituições estão se adequando, sim, inclusive, eu posso dizer que eu não falo pela minha instituição, não vou dizer o nome porque não vale, foi posto aqui, mas eu digo que de lá para cá todo o preparo hoje que é feito, por exemplo, para os garotos ou jovens que querem ingressar como pastor, tem todo um processo hoje, eles participam de uma CPO que leva meses, depois eles têm uma outra preparação que leva mais ou menos um ano, eles são preparados e depois dessa formação deles, eles ainda têm que passar por um processo de auxiliar, eles precisam auxiliar um pastor que já tem mais tempo, que já tem mais conhecimento para que eles tenham um preparo melhor, isso tudo não era possível antigamente, hoje já tem essa estruturação exatamente para que haja, esses meninos recebem cursos, orientações, palestras, todo um preparo até por aqueles bispos e pastores que são formados em teologia, que têm a formação teológica que receberam esse conhecimento e eles transferem isso. Outra coisa que eu queria colocar aqui, Marta, que hoje, por exemplo, a minha instituição faz trabalhos humanitários dentro de terreiros de Umbanda e de Candomblé. Eu tenho vários assessores que são da religião de matriz africana e a gente também procura fazer trabalhos humanitários envolvendo essas religiões. Eu faço parte de uma capelania que é uma capelania ecumênica, onde tem padres, espíritas, católicos, umbandistas e até tem um que eu esqueci o nome da religião, não quero falar aqui para não errar, que fugiria, se fosse em outro tempo, fugiria totalmente do escopo, poderia ser visto, fugiu do escopo de uma capelania. Capelania é todo aquele que presta serviço humanitário no momento de dor que as pessoas estão passando, não importa a sua religião, é algo muito amplo que vai para além da questão religiosa. E também colocar, Marta, que de fato trazida até também pelas professoras, a questão da discriminação e da questão racial, do recorte racial. Hoje, todos nós vivemos essa questão da África que está sendo típica, são vários crimes que incorrem, por exemplo, com o crime de xenofobia, pastores negros, que foram para lá por serem brasileiros e não estão sendo aceitos. Então, são uma série de questões que a gente precisa ver e, de fato, a gente precisa olhar como um processo novo. Essa CPI vai trazer aí, eu tenho certeza, uma amplitude de informações que vai até ajudar nesse processo, nesse processo de reconhecimento e nesse freio de atos de intolerância religiosa de quaisquer religiões, seja qualquer que for. Eu sempre me coloquei, me colocarei solidária contra qualquer ato de intolerância religiosa, às vezes por desconhecimento, às vezes por maldade. Outra coisa, Marta, pessoas que cometem crimes, eu ouvi uma das professoras falar sobre o crime de ódio que não é tipificado no nosso país, mas as pessoas que se utilizam de religião para expor o seu ódio, primeiramente, que não se encaixem nenhuma religião, porque a base podemos dizer das religiões que eu conheço, incluindo a de matriz africana, é o amor ao próximo. E como que a pessoa ama o próximo? Fazendo mal a ele, espancando, maltratando, tocando em um tecilho que para aquela pessoa é um tecilho sagrado, é o sagrado dela que deve ser respeitado. Então, esses indivíduos são marginais que se utilizam de nome de religiões, mas que religiosos não são, porque se o fosse não estariam cometendo atos violentos contra outro ser humano, que é a base de toda e qualquer religião, é o amor ao próximo. Então, aqui, saudar a todos, parabenizar mais uma vez a V. Exª pela brilhante condução, a Polícia Civil tem feito um brilhante trabalho de investigação contra esses atos e a gente precisa trazer a luz e fortalecer essas pesquisas. Vão trazer aí para que a gente possa levar para todas as religiões algo e ações, atos e ações que não se cabem mais hoje no nosso Estado Democrático e Direito, não caberia em momento nenhum, mas hoje a gente vê que é preciso ter tolerância uns com os outros, amor uns para com os outros. Obrigada, Marta, e obrigada a todos que estão participando, os deputados e as professoras, as doutoras e as mestres. Eu queria mais uma vez agradecer a professora Ana Paula Miranda, a professora Lana Laje, as pesquisas foram muito importantes, as considerações apresentadas por vossas excelências, dizer a deputada Tiaju, nossa vice-presidente, que essas pesquisas já houve por parte das professoras a disponibilidade de encaminhar esse material, que esse material vai fazer parte da CPI, pedir a deputada Mônica Francisco que nos encaminhe pelo zap da CPI as indicações que ela está colocando, indicações aqui que já foram até aplaudidas aqui por todos nós, a indicação que Tiaju fez já faz parte do plano de trabalho, o deputado Atila Nunes também fez algumas sugestões, também já fazem parte do plano de trabalho, e aí... Só um apoderamento, desculpa te interromper, tem outras indicações que eu vou fazer, é que eu estou só dependendo deles dizerem a disponibilidade, que eu já coloquei que vai ser nas terças-feiras, e por conta de atividade de algumas igrejas, eles estão vendo quais os presbíteros e tal que vão ser enviados, e aí eu vou encaminhar no grupo, tá bom? Desculpa. Vamos enviar... Presidente, deputada... Nesse sentido, nesse sentido, eu queria saber de vossa excelência, porque eu também tenho umas pessoas para indicar, e aí vossa excelência vai dividir as nossas reuniões mais por temas, depois coloca isso no grupo, porque eu acho que fica interessante, né? Nós já traçamos, primeiro dizer o seguinte, que todas as indicações que estão sendo feitas são incluídas no plano, e hoje pela manhã, inclusive, eu aprovei o plano, tá? Nós temos observado até uma duplicidade da mesma pessoa indicada por mais de um parlamentar, né? Então, a gente percebe da importância dessas pessoas todas serem ouvidas e ter, o que eu tenho sempre dito, ter uma análise bem ampla de todo esse fenômeno. Na semana que vem, o nosso interesse é tentar conjugar essas pessoas em grupo, não mais do que três pessoas, por causa do nosso tempo, para que as pessoas possam ser ouvidas. Na semana que vem, nós estaremos ouvindo os profissionais da segurança pública, o ex-delegado, Gilbert, que foi o primeiro titular, a atual titular, doutora Márcia Noeri, e a presidente do ISP, que tem um trabalho, o ISP tem um trabalho de pesquisa nesse sentido. Então, eu vou apresentar no grupo como se dará a oitiva dessas pessoas até para submeter aí as sugestões de todos. Se houver alguma sugestão a ser feita, eu peço que a senhora, a deputada Mônica e a deputada Tia Ju, façam para a gente incluir no plano de trabalho. Tá bom? Então, nada mais havendo a tratar, indago se as senhoras, as professoras, desejam fazer alguma manifestação final, pedindo brevidade só por conta do nosso horário do plenário. Pois não, professora Ana Paula. Quero agradecer mais uma vez o convite e reiterar a nossa disponibilidade. Vou mandar, encaminhar todas as perguntas que eu não vou poder responder agora à excelência deputada Tia Ju e dizer que acho que temos muito orgulho de ver vossas excelências lutando pela democracia. Isso acalenta muito e certamente vamos poder trabalhar novamente e pensar no respeito aos direitos de todos e todas. Muito obrigada e mais uma vez me coloco à disposição da CPI. Professora Ana Laje. Também gostaria de agradecer muito novamente parabenizar a iniciativa e dizer também que eu vou encaminhar os artigos às publicações que ficarão disponíveis e que também me coloco à disposição para quaisquer outras questões que forem levantadas. E parabéns e obrigada e esse é um passo importante para de fato a democracia e a liberdade religiosa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada e fazendo aqui uma observação que foi objeto da fala de muitas pessoas que estão nesta CPI hoje. Lembrando aqui falo como ex-aluna da UFRJ lembrando aqui a importância da universidade pública a importância da pesquisa e o nosso repúdio à decisão de cerceamento de verbas para pesquisa nas universidades do nosso país nas universidades públicas. Então, viva a universidade pública e a escola pública em tempo integral. Obrigada a todas e todos que acompanharam conosco, obrigada a todos os deputados, as nossas palestrantes e a TV Alerj que também nos acompanhou nessa primeira reunião da CPI da Intolerância Religiosa. Declare encerrada a presente reunião. Boa tarde a todas e todos. Obrigada.